Eu sou o Amandeus, aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu target hub, site. Eu sou novato em Ruby profissionalmente, mas eu venho de um ambiente, eu quase me tornei um acadêmico maluco, eu fiquei viciado em LaTeX nessa ocasião, quem já viu alguém que já programou LaTeX sabe como é que é, e eu acredito que a utilização de LaTeX em web pode ser algo muito útil para a gente, principalmente hoje em que a gente tem uma mudança de paradigma, de site simplesmente de conteúdo, que já ocorreu há um bom tempo, sites de apenas conteúdo simples para aplicações web, em que o usuário pode fazer qualquer tipo de coisa, coisas que ele fazia em aplicações desktop. E uma dessas coisas é gerar documentos, e bom, LaTeX eu espero que possa nos auxiliar nisso, e espero que possa agregar para vocês conteúdo com relação a isso. Então vamos começar falando desse carinha, Donald Knuth, o criador do LaTeX. Ele é primariamente conhecido por ser, entre aspas, o pai, da análise de algoritmo, ele formalizou conceitos fundamentais de complexidade computacional e etc. Ele produziu material semiótico, seminal, na área de ciência da computação. Ele também trabalhou na matemática com o John Conway, que também foi um cara de certa forma importante para o teor da computação, inventando os números surreais, que é basicamente uma estrutura que tem os reais infinites e mais infinitos, e tem alguns livros importantes. publicou dois livros majestosos, que foi The Art of Computer Programming, que é uma bíblia para muitas pessoas que estudam ciência da computação, e também o Concrete Mathematics, que são as fundações matemáticas da programação ciência da computação, entre aspas. E também, em outras realizações dele, ele criou um sistema de digitalização digital de fontes, que é o Metafonte, que está relacionado com o Tec, mas não é Tec, e tem o Tec também, que é o fundamental do que é o LaTeX. Que diabos é LaTeX? LaTeX existe porque é necessária a ciência tipográfica. Basicamente nasceu por causa disso. Vocês podem ver essa fonte, espero que tenha para ver, essa fonte é muito bonita, é a Computer Modern, e foi a primeira criação dele. No final da década de 70, para redigir o Concrete Mathematics, ele utilizava uma prensa do século XIX que fornecia a fonte que ele gostava. E aí, quando mudou para o sistema digital, ele não gostou, não é digital, é fotográfico, ele não gostou do Output, ele viu que já existiam algumas soluções digitais, ele decidiu criar uma própria. Então, foi daí que nasceu o Tec, basicamente para isso, para a excelência tipográfica. Ele criou o Tec, por volta de 1986 ele começou a trabalhar, e criou-se depois o LaTeX, esse carinho Leslie Lampard, fez uma abstração em cima do Tec, o Tec era um pouco mais baixo nível, e o LaTeX é o que a gente vai utilizar. Foi um dos primeiros projetos de software livre, não tinha licenciamento, etc., mas o conceito de copyleft já existia, então o LaTeX nesse sentido é um pouco importante para a comunidade. E é gigantesca, praticamente depois da década de 80, a maioria dos cientistas trabalha com LaTeX, fizeram bilhões de pacotes e classes de documento, é realmente fascinante, é um mundo totalmente fora dos outros. Qual que é a ideia do LaTeX? Conteúdo sobre formatação, ou seja, você não se importa com como que o seu conteúdo vai se apresentar, só no output, mas enquanto você está tendo a ideia do que você quer escrever, você não se importa com como que ele vai ser formatado. Em oposição ao conceito de what you see is what you get, por exemplo, como se usa o Word. Mas não continuando. Exatamente, então, ao invés de você ficar digitando e ter que ficar corrigindo na hora e ficar se distraindo, etc., você simplesmente utiliza alguns comandinhos para dizer o que é cada coisa e no final o programa se importa de fazer do jeito que você quer. Então, essa que é a ideia. E LaTeX é uma linguagem de tudo e completo, você pode fazer qualquer coisa no LaTeX. Tem cara que implementou um robozinho que anda em Marte, um MAI, e faz o output no PDF, que era o caminho que ele fazia. LaTeX faz qualquer coisa, é bem legal. É extremamente extensivo, você pode fazer muitas coisas mesmo, apesar de ser uma linguagem muito antiga, né? A primeira implementação era aquelas linguagens com siglas que eu, que sou uma pessoa do meu lado, também conheço muito bem, mas, por exemplo, a segunda implementação é em Pascal, tá ligado? Tipo, é bem antigo, mas é extrema no sentido que é antiga, não no sentido que é pior. Mas é extremamente extensivo, isso é muito interessante, porque você pode fazer realmente qualquer coisa. É, qualquer coisa não, mas muitas coisas. E é apenas texto. Apesar de você poder fazer output de documentos extremamente complexos, no final das contas, você está apenas digitando um textinho que depois vai ser copilado. E também, né, o fundamental, uma coisa muito importante no LaTeX é a capacidade de você conseguir renderizar belíssimamente expressões matemáticas, como essa, por exemplo. Então, é bem... opa, voltando. Então, se você, por exemplo, já deve ter pego alguma lista de exercícios que era mais ou menos desse jeito. Ah, meu Deus! Provavelmente. Provavelmente ela foi feita no LaTeX. Vocês podem notar que, realmente, apesar do conteúdo, às vezes, poder ser meio maçante, eu não posso negar, pelo menos, que é muito bonito a forma como ele é renderizado, os espaços, o kernel, o espaço... Bom, eu sou um cara que gosta muito de fonte, então, para mim, é muito importante. Então, seguindo adiante... Então, como é que o LaTeX é na prática? São comandos dessa forma. Barra, nome do comando, passo argumento de pochetes e argumentos entre chaves. Basicamente, essa é a ideia, a sintaxe. E você tem, pelo menos espera-se, que tem muito conteúdo entre esses comandos. Então, você tem uma coisa meio simples. É um conceito que o Knuth, né, foi um dos pioneiros, que é a programação literária. Você programa e a documentação ao mesmo tempo. Você consegue ler, você consegue... Assim como o escritor redigiria um livro, você faz um programa, por exemplo. E também, as partes matemáticas são formas chamadas por cifrão. Não tem que se importar muito com realmente o que significa aquilo, mas que, basicamente, o output daquilo é isso. Então, ao invés de você ficar selecionando uma GUI muito tempo, você apenas digita isso, pá, quero que faça isso, está aqui. Simples. Então, vamos lá. Essa ideia de conteúdo sobre formato, né, como que é isso na prática? Então, você vai lá, escreve um artigo gigantesco lá, barra document class article, certo? Começou o seu documento, document class article, escreve milhões de linhas, etc. Só que, na verdade, o seu artigo, ele se tornou tão importante que você quer fazer um livro sobre isso. Aí você vai lá, puta que eu pariu, né, vou ter que mudar a formatação, sequelar espaçamento, etc. No Laté, você pode mudar o document class. Agora é book. Então, todos aqueles barra chapter, barra section, tudo é inteligível para o compilador, ele sabe o que significa e vai fazer do jeito que precisa ser feito por um livro, por exemplo. Implementar um trilhão de megas da BNT, passar, barra document class a BNT, que é o projeto brasileiro Absurdo e as Normas em Tec. E, sei lá, fazer sumar para esse livro quilométrico, né, quem nunca fica no Word lá, por exemplo, digitando ponto, 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 para fazer aquela utilização de sumar? Ou traço, ou underline, sei lá. Barra table of contents. Faz o table of contents para mim. A gente já faz, por certo. Bem legal. Bom, essa é a estrutura básica de um arquivo tech, né? Então, alguns comandinhos básicos no RARE, document class, no caso, umas configurações maca, o use theme, que é o tema, por exemplo, desse pacote, os packages, você pode especificar os packages que você quer utilizar, etc. Um comentário, particularmente, esse trecho de código é dessa própria apresentação, é uma document class chamada BIMA, que faz slides, e é esse daqui, então, aí você passa algumas informações, como eu disse, barra eltor, eu, barra title, aí você coloca o title, e o indexing, pega a gente fazer tudo, ó, o title aqui embaixo, ó, eltor ali, faz tudo. Bem legal. Comentário, etc. E aí, todo documento tem o barra begin document. Então, a primeira parte são setups, e aí, agora que o bicho pega, né? O begin document, aí você vai ver como é que você vai fazer esse documento. Eu não quero entrar em detalhes sobre documentos, comandos, etc., eu tô apenas pra ser uma ideia do que, como funciona. Problemas do LaTeX. Exigem muitas dependências. É um pacote essencial, por exemplo, que você vai instalar no Ubuntu, o TechLive, vai ser em torno de 100 MB. Se você pegar o TechLive Full, vai ser 1 GB. E a maior parte é fonte. O pessoal é realmente viçado em fonte. Mas, é um dos desvantagens, muitas dependências. Não é, ser compilado não é exatamente um problema, mas quando você tem que integrar uma monografia amanhã, e tem um bug, e ele não tolera o seu erro, e você não consegue... E você não consegue, sei lá, entregar o seu trabalho no dia seguinte por causa de... de compilação, aí você vai fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V, e vai fazer tudo em ordem. Aquele trabalho maravilhoso que você fez em TechLive, sabe? Mas, enfim. Não tô invalidando, hein, galera? É legal a LaTeX, mas... Ser compilado, às vezes, pode ser um problema, no sentido que, às vezes, ele não é tolerante com um bug que você não consegue encontrar. E tem uma certa barreira inicial de aprendizado. Realmente, apenas pessoas que... Em que realmente vale a pena usar a LaTeX, né? Em que repetem tarefas muito, faz, por exemplo, sumário toda hora, etc. Apenas pessoas que realmente trabalham com a editoração, ou trabalham os científicos, etc. Vão querer se dar o trabalho e gastar energia pra aprender uma linguagem apenas pra escrever. Posso fazer um comentário só pra você pensar? Mas, na verdade, como eu também fiz um pouco da carreira acadêmica, tive que fazer publicação, a gente tinha um repositório, todo mundo copiava, ninguém sabia o que tava fazendo, mas fazia um section lá, texto, e isso acontece. Então, você pega um tema da hora da internet, copia o que tá falando lá, amém, E aí, bora. Ah, mas eu também fui assim. É, todo mundo é esses, cara. Mas, mas assim, né? O Rails é assim. É meio... É meio crítico mesmo, é na hora que você olha aqueles caracteres, você trouxe uma pessoa normal, quer dizer, normal não, né? Uma pessoa comum, usuário típico, não é. Então, qual que é a motivação que eu quero passar agora pra gente? A gente mudou o paradigma, né? A gente mudou de site simples, um conteúdo textual, uma marcação, um link aqui, pra uma aplicação web de verdade, totalmente cheia de capacidades, que queira fazer tudo. Isso já não é agora, isso já foi um tempo, 2004, 2005. Isso a gente tá por fora, se a gente não já pensa dessa maneira. Geração de documentos usuários, particularmente, uma das funcionalidades que eles mais têm da SOP e podem querer utilizar na web é gerar documentos. Por exemplo, a gente tem o Google Docs, que faz isso, etc. Enfim. E LaTeX é apenas texto. Então, se LaTeX é apenas texto, é capaz de gerar documentos, se a gente editou esse contexto, a gente também é capaz de gerar uma quantidade enorme de tipos de documentos distintos, apresentações, artigos, books, livros, né? E etc. Então, vamos, a ideia é utilizar LaTeX, faltou um nablazinho ali embaixo, que seria, vamos utilizar LaTeX nas nossas aplicações web, porque o web também é apenas texto, se você for pensar, né? A programação web é apenas maneiras cada vez mais complicadas de concatenar strings, né? Você bota um monte de marcável. É basicamente isso. A gente faz todo um sistema no pau, mas, no final das contas, o que importa é o texto. E LaTeX é apenas texto. Nesse ambiente, é interessante a gente utilizar, eu espero que seja, né? Interessante utilizar LaTeX para gerar documentos. Então, a ideia é fazer um exemplo prático. Por exemplo, eu vou apresentar um exemplo prático em que a gente faz uma aplicação web, em que o usuário pode criar apresentações em formato PDF, utilizando uma classe do LaTeX, que é a classe documento Beamer. particularmente essa foi feita em Beamer. E se você for pensar, se você tiver uma ferramenta de template inadequada, que existe no Rails, felizmente, você pode fazer isso com uma aplicação web. Eu estava pensando em um projeto, tive uma ideia maluca, né? E aí eu pensei, fazei em LaTeX, e fui lá com o boy, procurando o GitHub para descobrir se já existia uma jam, que fazia isso, e descobri que maravilhosamente existe uma jam, se chama Rail LaTeX, e funciona no Rails 3, é incrível que a gente esteja ligada, né? E tá lá. A ideia é essa. E é extremamente simples de utilizá-la. Você instala a distribuição LaTeX para o seu OS, eu não conheço para o Mac OS, eu acredito. Ou Mac Tech, a própria chama Mac Tech. É, Mac Tech, para o Windows você tem o Mic Tech, e para Linux você tem um monte, você tem T-Tec, e Tech Live, mas enfim. Ah, esse Tech, né? Por que não fala Tex, 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 Latex? É que o X, na princípio, no final, era para ser a ideia que seja a letra grega aqui, então o pessoal utilizou esse formato de falar no final. Mas é nada muito formalizado, é apenas uma coisa típica de se falar. Enfim. Então é bem simples. Bota lá na sua Jamfile para utilizar essa Jam, o iOS Latex, bota o Meme Type, que você vai usar, você poder baixar arquivos em PDF, e faz o seu template, como se faria, por exemplo, um RB em HTML normal. Só que o RB vai ocorrer em outro formato, que é o TEC. É particular... Então você vai lá, apre um layout application, e controller action. A mesma coisa que você faz com HTML. Então, é isso aí, vamos botar a mão na massa. agora eu lembrei que eu estou sem internet, então eu não vou acessar o site do Rails Latex. Agora ele voltou. Ah, voltou? Ah, então vamos lá. Ah, então deixa pra lá. A gente já está com os requisitos ali, isso que importa. Está aqui, certo? Então vamos lá. Eu comendo em intimente, criei o projetinho aqui, não estava vendo se estava funcionando, mas não estava nada ferrado. Então, vamos botar ele pra funcionar. Espero que esse lado aqui não está dando pra ver muito bem, mas o... Tem que inverter o branco. Como? Se puder inverter o fundo, já dá nome. Acho que é controle. Contra o ativo de meio. Vamos ver se eu tenho muito tempo. Tem, tem. Tem bastante tempo. Então vamos lá. Vou fazer um... um lancezinho aqui rapidinho. Acho que só aumentar a fonte já resolve o problema um pouquinho, não? Acho que trocar o fundo vai ser melhor. Trocar o fundo ia ser melhor? É. Não, deixar o fundo. Super M. Super M. Aperta aí. Background. Super M. Que fundo seria melhor? Super M? Você está no Gnome? Super M. Não, mas não é o Gnome. RG ou B, o que vocês preferem? Não, não é o Gnome. Troca da TG. Ah, enfim. O que importa não vai ser o que vai estar no terminal, e sim o que vai estar na nossa aplicação. Basicamente isso. Fiz um scaffold simples. Rails scaffold. Extremamente simples, que é uma classe de presentation e uma classe slide. Cada presentation tem vários slides. Slide está com um recurso alinhado de presentation. e vamos ver como é que funciona essa bagaça. Então, está lá no rodão, vou botar o host. Nada muito complicado. Extremamente simples, usando um nift de gg letras bonitinho. Então, está lá. Nossas apresentações, etc. Então, vamos criar uma nova apresentação aqui. Então, vamos lá. Espero que não dê pau. Apresentação do SP. Slide 1. Aí eu vou lá. Sou usuário bonitinho e tal. É claro que você não vai apresentar isso para o usuário, caso você queira fazer uma aplicação dessa, você vai fazer uma GUI. Toda bonitinha, explorando vários fatos do LaTeX, mas, para os nossos fins práticos, é assim que a gente vai fazer. Ah, aí o carinha vai lá. Oi, eu sou o... O slide 2. Certo? Então, o cara vai lá, cadastra a apresentação bonitinha e vai querer ter a sua apresentação no formato PDF, que é apenas um registro de banco de dados. Certo? Então, eu vou mostrar basicamente como que é simples, dado que você sabe um pouquinho de LaTeX, que eu tenho um modelo para poder implementar, fazer isso. Então, voltando à apresentação aqui. Primeiro passo. Instalar a Jam, Rails LaTeX. Certo? Convenientemente, eu tenho um branch aqui, caso tenha algum problema. Então, vamos lá. Está dando para ver um pouquinho aí? Espero que sim. Então, vamos lá. Então, a gente bota lá no Jamfile. Rails. LaTeX. Certo? Dá um bundle para pegar. Graças a Deus eu já tinha instalado, né? O site da internet. E... Vamos rodar o negócio de novo, porque já está com a nossa Jamf. Ah, não. Mas depois eu vou fazer o Mimitype. Então, eu vou ter que precisar fazer isso. Vamos lá? Próximo passo. Registrar o Mimitype. Então, vamos copiar isso daqui, que é mais fácil do que digitar. Config. Barra. Initialize. Basicamente, a gente está contando para a nossa aplicação que... basicamente a gente está contando para a nossa aplicação que a gente vai aceitar que seja baixada a requisições em formato PDF, que é o output do... Então, lá. Opa. Certo. Então, registrando o nosso Mimitype, hoje eu posso... Não. Vou continuar editando. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Você pode colocar, né? Tive as interrogações lá. Chega. Chega. As aspas. Muito bem. Não tem problema, não. Obrigado por me avisar. Não, mas vai ser simples. Não vai ser tão complicado assim. Então, colocamos a Jam, colocamos o Initializer para pegar PDF. Agora é a parte do Layout. Então, você vai lá em Layouts. Views. Layouts. Application. Só que ao invés de usar HTML e RB, não me perguntem por que a crítica deve ser algo relativo à implementação. Pelo menos esse a gente tem que chamar de .pdf. .erbtec. Como eu não vou precisar criar um Layout diferente para cada coisa, eu simplesmente vou mandar um Lield, como a gente fazia, por exemplo, dentro de um layout de HTML. Eita. E está lá. Para o piquete PDF e RBtec. E agora, o bicho pega, a gente vai fazer barra presentations, barra show. Porque é basicamente isso, né? Me mostra, só que no formato PDF. Então, vamos lá. presentations show.pdf.erb. Acredito que é isso. Espero que esteja completo. Sim, estou. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a gente vai lá, implementa o document class. Aqui já é o LATEC, já. O que a gente está fazendo é tudo no LATEC. Então, eu vou utilizar a classe de documento BIMR, que vai permitir que a gente seja capaz de fazer slides, né? No LATEC. Eu vou especificar... Ah, tem uma propriedade chamada title, da apresentação. Eu vou querer usar ela. Então, barra title. E vem, me vê o presentation.title. Certo? E aí, eu vou... Extremamente simples. Não pretendo fazer algo muito complicado. Barra begin document. E aí, end document. E aí, olha que interessante. Fazer a tela de título para make title. Só isso. Sem treta. E aí, eu faço lá, barra frame. Barra frame seria o comando que faz cada slide. Então, antes disso, tem um negocinho, que é barra for slide in artpresentation .slides. end. O que que eu faço? Eu crio um frame e coloco o conteúdo do slide dentro. Então, slide.com. Certo? Alguma inconsistência no que eu fiz? Acredito que não. Crio um título. Para cada slide mostra o conteúdo dentro de um frame. Finalizo o documento. E, é isso aí. Então, mas, agora a gente quer colocar o link lá, certo? Então, vamos lá. Vim, app, views, presentations, index. Isso mesmo. Basicamente é, fazer uma, fazer um show, só que no formato PDF. Então, a gente vai lá, coloca format, eu quero que você, ele já faz tudo para a gente, na Realtek, já cadastra, etc. Então, a gente só se importa com o layout e com o formato que a gente quer que retorne. PDF. PDF. Só para, me precaver um pouquinho, vou colocar a presentation path aqui. Não, acho que sim, acho que talvez funcione. Se não funcionar, resolve. Então, vamos lá. Esperamos que esteja funcionando. Raise S. Vamos lá. Beleza. Recarrega isso. Então, na verdade, a gente tem que chamar isso de, primeiro show. CD, desktop, slides app, T, views, presentations, cadê o index? Não é show, né? Vou chamar de get, o nome do blog. Só para ficar diferente, não ficar repetido. eu vejo minha model, eu vejo minha model, pedido, destruo ela, que maravilhoso, cadastro slide? é a moda que está errada. É a moda que está errada. Isso daqui eu não preciso. Pronto. agora sim. Então, vamos editar isso daqui. Olha eles aqui, só não estava na verdade, vocês tinham, eu acho que vocês estavam querendo dizer, eu estava no meu mundo. aqui tem que ser um... na techland. na techland, pode querer. Então, realmente não é presentation path, e o... é o format que não rolou, só. é o... eu vou ter que usar o helper de roda. presentation, celto, então, celto, ready to go, e, tá lá, nosso PDF bonitão. apresentação do grupo SP, maravilha, olha lá, funcionando, lindo. Jair, eu sou o pai doce, mas o que é isso, a parte prática que eu queria explicar, queria apenas fazer uns remarks, algumas notas, né, no meu caso, eu não estou escapando, eu não estou escapando, o LaTeX, o conteúdo que está sendo mandado dentro do LaTeX, então eu poderia ensinar um comando lá, sei lá, tipo, elevado a barra pi, i igual a zero, sei lá, poderia fazer isso daqui, né, que é a impressão de De Moab, então eu não estou escapando o LaTeX, certo? Então, o que está acontecendo? O LaTeX, o comando que eu estou passando, ali está sendo executado, certo? Está lá? Bonitão, né? Lindão. Então, o que acontece? O LaTeX está sendo executado ali dentro, eu não estou escapando. Essa jam prover, uma coisa legal, que é escapar o LaTeX, caso você não queira que o usuário possa ter, ter alguma, algum output push que ele não deseja ou um comportamento malicioso que afeta a sua aplicação. O LaTeX tem algumas vulnerabilidades, alguns comandos do LaTeX podem abrir, executar e remover arquivos, que não é uma coisa que a gente quer. Existe um paper que, se alguém estiver interessado, posso mostrar, que é sobre, não nesse momento, é claro, que é sobre as vulnerabilidades que você pode ter ao trazer LaTeX. Mas, é claro, você pode chegar lá pro usuário, fazer uma GUI bonitinha, slide, qual título que você quer, qual autor, quero que dentro desse slide tenha um passozinho que faça isso, faça aquilo, sem nenhum comandos do LaTeX sendo inserido, ou não, caso você confie no seu usuário, mas, enfim, basicamente a ideia é essa, você criar aplicações ricas, que você pode gerar documentos, utilizando a LaTeX, que pelo menos com o nosso exemplo aqui, foi extremamente simples. Essa é a ideia. Essa é a ideia muito boa, pega isso aí, jogador de Lero Lero, vou fazer muito esse paper. Temos cinco minutinhos. Deixa eu te falar, nesse, na Jam lá, tem algum exemplo, falando de que alguém usa isso em produção? É, tirando eu que estou tentando usar isso em produção, eu não conheço ninguém. Ninguém é maluco. A Dinobis tinha. Existem, eu acredito que existem, porque eu já vi várias pessoas no Issues, comentando sobre isso, mas, particularmente, um grande case, assim, para mostrar, eu não pesquisei, pelo menos, para falar, não, existe um grande site que implementa a Jamer de LaTeX, mas, é isso aí. só de aplicar com qual? Ué, uma aplicação. Então, você está fazendo o que? Você está gerando PDFs? Você consegue gerar HTML? Consegue, LaTeX, compila para HTML, compila para tudo, cara, é maravilhoso. Se ele contar a ideia dele, ele não consegue investimento, cara. É, na verdade, não há slide, então, eu estou um pouco tranquilo com a ação, esse é para um público bem específico, mas, para a produção é a mesma coisa, não é só você fazer o deploy, lá ele vai executar, claro, que você vai instalar, o pacote da distribuição tech, e se o seu objetivo for gerar, pelo menos nesse caso, slides, ou uma apresentação, que foi um caso que eu pensei, eu não pensei em muitas possibilidades ainda, mas, para esse caso, acho que para alguém pode ser interessante, e, bom, pelo menos eu não vi ninguém que faz isso, então, sei lá, fica de graça essa ideia para quem quiser. Você sabe que quando você gera HTML, ele gera fórmulas, essas coisas, porque ele gera imagens, é isso que ele faz? Quando ele usa alguma... O tech de o HTML, não sei exatamente como ele funciona. Quando ele usa SVG, algum tipo de tipo. Existe um projeto muito legal, que se chama MathJax, que utiliza código LaTeX, e ele renderiza imagens, ou SVG, coisas vetoriais, é bem legal, funciona com o AJAX, você coloca código HTML, e só referência o JavaScript, ele faz tudo para você, é bem legal. Porque no Wikipedia, dá para você colocar algumas coisas, formas, que não impede realmente... Eu acredito que eles devem utilizar, algo parecido com o MathJax, ou alguma outra coisa interna, mas um deve ser, uma ferramenta que pega tudo, e faz na tela. Seria legal se tivesse o Google Docs, para a LaTeX, você vai lá, seleciona o modelo que você quer, de artigo, não sei o que, de coisa, e faz o seu trabalho. Mas, eu acho que já existe um site, que é um plugin associado ao Google Docs, que você escreve em LaTeX, e ele gera PDF. Só que não é tão usual, não funciona tudo, é só parte dos comandos. É um subsídio. Cara, eu achei muito legal isso, acho que a maioria dos produtores de matemática, de usar isso, eu não imaginava que eles poderiam pensar, em programar alguma coisa em LaTeX. Mas, o que eu queria saber é assim, você gerou lá um PDF, sei lá, mas as coisas ficaram meio pré-definidas, então, tem alguma forma, tipo, de aplicar um layout por trás, alguma coisa assim, tipo, sei lá, o cara quer gerar uma apresentação para a empresa, então ele quer, sei lá, colocar um logo, alguma coisa já pré-definida ali, para só inserir os elementos dinamicamente. Tem alguma coisa? Tem a ferramenta de template em que ele usou a RB, ali na Jambrace LaTeX, você pode utilizar que nem, eu escapei a application, porque o nosso caso era bem simples, não precisava da application, mas você pode utilizar, infelizmente você vai ter que programar, dentro de LaTeX, não existe nada muito simples, né? Não dá para usar HTML, né? Eu acredito que devem existir projetos que compilem de formatos para a TeX, conheço alguns, mas, particularmente assim, nesse caso específico, eu não sei, mas você pode, por exemplo, criar um pacote, ou provavelmente para o seu problema, como existem um milhão de pacotes disponíveis, os caras estão desenvolvendo desde a década de 80, provavelmente eles têm um pacote que resolve o seu problema. Mas aí, em relação aos formatos, o que ele suporta? Excel, Excel, já é só mais PDF? Não, eu não conheço, né? Eu acredito que, assim, classicamente ele compilava para PostScript, DVI, que eram os formatos de impressora mais antigos, recentemente o PDF, para você ter uma ideia, recentemente o PDF. pode não estar tão avançado assim, ele compila para alguns formatos, tipo HTML, deve compilar para alguma outra linguagem de markup, tipo Markdown, alguma coisa parecida, mas doc, alguma coisa tipo Excel, eu não tenho certeza de se compila não. Eu acredito que existe um Tech2Dogs. Onde o pessoal exporta para um formato intermediário, e depois usa o Word, o Word abre PDF, por exemplo. Ah, é isso. A PDF tem tudo. Mas enfim, a ideia é essa, espero que tenha agregado um pouco de conteúdo para vocês, eu estou há pouco tempo mexendo com RUB, espero, fico feliz de não ter me embananado aqui, então é isso aí, galerinha. Aplausos